Vamos fazer agora uma oração de fogo, o diabo odeia essa oração. Ih pastor, não fala disso, isso é fanatismo, faz oração de fogo, não, vamos fazer oração de fogo agora. Quero ver quem é maior agora, se é Jesus ou se é este irmão. Nós temos a autoridade irmão, para ligar e desligar. Eu quero ligar você a saúde de Deus, a alegria de Deus, a benção de Deus, a prosperidade de Deus, a santidade de Deus, a frutificação de Deus. Eu quero desligar você da doença, da miséria, da angústia, da macumba, da feitiçaria, da tristeza. Esses demônios estão lutando contra a tua família, você tem o direito, Jesus morreu e te deu o direito. Atos 16, 31 diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua família. Então isso é teu direito, ter uma casa abençoada, esses demônios estão cegando a tua família com vício, com hábito, com drogas, esses demônios com prostituição, esses demônios estão sob a nossa autoridade. Em Lucas 10, 19 diz que nós temos autoridade, mas quando nós entendemos que temos autoridade, nós oramos com a autoridade. Qual a oração que o diabo respeita? A oração com a autoridade. Porque nós oramos com toda a fé, mas com uma fé de Deus, irmão. A Bíblia diz em Gálatas 2, 20 que nós temos a fé do Filho de Deus. E agora une a tua fé comigo, irmão. E como eu falei, né? E como eu falei, é fogo, né irmãos? Este fogo, ele não... Não temas, irmão, Jesus está com você. Não temas, não, que maior é aquele que está dentro de você. O diabo é mentiroso. Vamos lá, feche os seus olhos agora e vamos entrar em guerra de fogo. A nossa arma é fogo. Passou seu uso, a arma de fogo, usa a arma de fogo. O fogo do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Deus, aonde as trevas estão escondidas agora. Aonde há trevas, eu digo, haja luz. Deus, aonde houver um mal, uma macumba, uma feitiçaria, uma bruxaria. Aonde houver agora, Senhor, uma infecção, uma enfermidade. Aonde houver agora, meu Deus, qualquer obra de Satanás, eu vou contra ti. No nome do Senhor, Jesus, agora sai dessa casa. Sai dessa família, sai dessa empresa, sai desse corpo. Toda infecção, todo tumor, todo caroço, todo câncer, toda obra de enfermidade. Enfermidade física, enfermidade espiritual, enfermidade emocional. Enfermidade, onde está você? Eu falo contigo agora. No nome de Jesus, sai agora. Todo peso, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda amarração agora. Meu Deus, essa pessoa está orando pela sua família. Aonde estiver agora, um familiar, agora envia anjos lá, Senhor, fogo, 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 fogo. O Espírito Santo é uma chama. A tua palavra diz, não apagueis o Espírito. A oração com o fogo é oração. Delias, meu Deus, nós queremos ver agora. Essa pessoa que entrou aqui triste. Essa pessoa que entrou aqui desempregada. Essa pessoa que entrou aqui angustiada. Essa pessoa que entrou aqui vazia. Seja cheio agora do Espírito. Seja cheio agora da alegria. Seja cheio agora da saúde. Receba força para orar. Receba força para adorar a Deus. Receba força. A fé de Deus está na sua vida. A alegria de Deus está na sua vida. A sabedoria de Deus está na sua vida. A prosperidade de Deus está na sua vida. A santidade de Deus está na sua vida. Deus te dá força agora, para se arrepender, Deus te dá força agora, para perdoar, toda mágoa está sendo queimada, toda tristeza, toda amargura, toda preocupação, toda ansiedade, todo nervosismo, agora saia, saia agora deste corpo, da cabeça aos pés, agora fogo do Espírito Santo, fogo agora, essas juntas, esses nervos, esses ossos agora, ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus, agora corpo, receba saúde, receba o impacto, receba o impacto agora, do nome do Senhor Jesus Cristo, a Senhor, em nome do Senhor Jesus, este corpo é tocado agora, este sangue, faz uma transfusão de sangue agora, receba agora, um transplante de órgãos, você que tem um órgão doente, infeccionado agora, Deus vai fazer um transplante de órgão, agora receba saúde, é Deus que renova tua mocidade como a águia, é Deus que te dá força para guerrear, é Deus que te dá sabedoria celestial, é Deus que te dá ânimo sobrenatural, olha o fogo de Deus passando, olha o fogo de Deus queimando, toda macumba, toda feitiçaria, toda bruxaria, Deus é fogo dos nossos adversários, resista ao mal agora, resista à tristeza agora, resiste a medo, a ansiedade agora, expulsa a doença do teu corpo, diga saia, saia eu não permito, é o templo do Espírito Santo, toda dor Jesus levou, você tem o direito de ser livre dessa dor, toda dor agora, saia em nome de Jesus, toda infecção, saia, saia agora, pressão alta, volte ao normal, este açúcar no sangue agora, volte ao normal, em nome de Jesus, essa pessoa endividada agora, receba chuva de prosperidade, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa com pessoa na família, que está nas drogas, na prostituição agora, em nome de Jesus, seja livre a tua família agora, quando você chegar em casa, a atmosfera já mudou, quando você chegar em casa, algo já aconteceu naquele coração, porque Deus opera de perto e de longe, é Ele que curou o servo do centurião agora, envia Senhor anjos naquela casa, naquela empresa, em nome de Jesus, agora onde houver um mal, eu digo, está sendo restaurado agora, essa pessoa está sendo liberta deste mal, esse mal está sendo arrancado, arrancamos agora este mal, arrancamos agora essas cadeias, prisões e grilhões, e declaramos essa pessoa livre agora, receba a liberdade, respira agora, a fé de Deus, receba agora, respira agora, força de Deus para dentro dos seus pulmões, enche-se, enche-se do Espírito agora, enche-se agora do Espírito, enche a casa agora, enche a casa agora, da fé de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus, da saúde de Deus, da provisão de Deus, seja uma árvore frutífera, seja em nome de Jesus, dotado dos dons excelentes, sinais prodígios, maravilhas e milagres, a tua vida está abençoada, veja que ela está coberta com o sangue de Jesus, o diabo não pode tocar, veja que você está cercado pelo fogo de Deus, Zacarias 2.5, você está cercado pelo fogo de Deus, os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor, não tenha medo, maior é Deus que está em você, você está protegido, você está fortalecido, você vai para casa hoje ungido, você vai para casa hoje curado, com outras ideias, outros pensamentos, outro ânimo, você vai abrir a Bíblia e vai receber revelação, você vai orar e vai perceber a glória de Deus, porque você está aceso e incendiado, este fogo que certas igrejas falam mal, o fogo arderá continuamente no altar do nosso coração, este fogo que as igrejas falam contra, de latos 2, nós recebemos e é bem-vindo, que Deus te abençoe, queridos, que Deus te abençoe muito em tudo, e que você seja uma benção, e aonde você vá, pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus, amém? Vamos finalizar.